Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda nesta quinta-feira no Pará. O primeiro compromisso dela será em Belém, onde vai anunciar recursos para obras de mobilidade urbana. Vamos ao vivo à capital do Pará. O repórter Paulo La Salve tem as informações. Bom dia, Paulo. Bom dia, Malu. A expectativa é justamente essa. Quais investimentos a presidenta Dilma Rousseff vai anunciar em mobilidade urbana aqui na cidade de Belém? No segundo semestre do ano passado, o prefeito da cidade, Zenaldo Coutinho, e o governador do Pará, Simão Jatene, estiveram em Brasília, reuniram-se com técnicos do Ministério do Planejamento e apresentaram projetos de mobilidade urbana, solicitando um aporte extra de recursos para investimentos nessa área aqui no estado do Pará e na cidade de Belém. Atualmente, a cidade de Belém conta com dois projetos do PAC Mobilidade Urbana. Esses dois projetos somados chegam a 712 milhões de reais, sendo que mais de 80% desse valor são recursos do governo federal. São dois projetos de BRTs, que é o transporte rápido de ônibus por corredores. Um desses projetos já está em execução e liga o bairro de São Brás, no centro de Belém, até Icoroaci, que é um distrito que fica localizado mais ou menos ao norte da cidade de Belém, e onde também está localizado um sistema de barcas, que permite que as pessoas cheguem às 39 ilhas que circundam a cidade de Belém. Esse projeto já está em execução. O outro BRT ainda vai ser licitado e vai ligar a cidade de Belém à cidade de Ananindeua, que é uma das cinco cidades que fazem parte da região metropolitana de Belém. Este projeto vai ter 19 quilômetros de extensão neste itinerário. Considerando a cidade de Belém hoje, com esses novos anúncios em mobilidade urbana, que vão ser feitos pela presidenta Dilma Rousseff, já são 18 capitais, além do Distrito Federal, que tiveram projetos aprovados em mobilidade urbana, depois do pacto firmado entre a presidenta Dilma Rousseff e os governadores em Brasília, no segundo semestre do ano passado. Considerando os 93 bilhões de reais que já estavam disponíveis no PAC-2 para a mobilidade urbana e os 50 bilhões de reais que foram destinados para este mesmo setor a partir do pacto, a mobilidade urbana no país conta hoje com 143 bilhões de reais em investimentos, beneficiando, além dessas 18 capitais e o Distrito Federal, outros 98 municípios que se localizam nas regiões metropolitanas dessas capitais. Voltamos com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo. E ainda hoje a presidenta Dilma vai a Marabá, no Pará, para lançar a licitação da derrocagem do Pedraldo Lourenção, que é uma obra para a retirada de pedras do fundo do rio Tocantins e facilitar a passagem de navios. Depois a presidenta segue para Imperatriz do Maranhão, onde vai participar da inauguração de uma fábrica de celulose. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.